Abertura Abertura É a principal Abertura Volta com a Tieta De novo com o Marrom Preitas Recebeu o Junior Santos Partiu na velocidade O Junior Santos Pelo lado direito Levou no fundo Marcação em cima dele é do Jamerson Abertura Lucas Fernandes Acionando o Junior Santos Abertura Abertura Vitor Sá Matheus Nascimento Vitor Sá já partiu pedindo essa bola Matheus Nascimento preferiu o Junior Santos Aperto lá na direita Confeitas Direita pro Junior Santos Chega a marcação em cima dele Passou Conseguiu Bola A linha lateral No Dream Que linda jogada pro meio Amor Um zagueiro daqui a pouquinho a gente vai rever o outro Tá Rio Mariano trabalhando pelo meio Já aciona lá do lado esquerdo Tira pra trás de cabeça Aí no perigo Eder Wilson Forte por baixo Concedor Tá bom Tá lá e cá Tem o Botafogo Lucas Fernandes já abriu na direita com o Junior Santos Puxou pra dentro Invadiu a grande área Vai bater com a canhota Bateu ali também no marido Tentou um movimento com o Matheus Nascimento Júlio Santos Lucas Fernandes Ele escolhe Duas vezes pra fora Júlio Santos Um jogador Um jogador e no meio Segundo Abre lá na direita Tem o Júlio Santos Ele mata o Júlio Santos Se movimentando Caio na marcação Deixou o Júlio do chão Jogada... Deixou o Júlio Ele tá matando muito bem Ele tá saindo do jogo Olha o Júlio Santos Deve lá direita Que o gol no chão Foi dentro do barato E se o Galo só tinha uma falta no jogo até aqui Na segunda O atleta recebe cartão amarelo Primeiro do jogo E o bom Júlio Santos Deu com o gol Colocou no chão Encara a marcação do Rúmer Tenta partida adentro Tentou um cruzamento Vai ter que pensar Geraldo O Rúmer Tá sofrer Bola com o novo A ideia foi boa Mas o passe não chegou lá E vem o Botafogo Acelerar o jogo com o Júlio Santos A marcação é do Paulinho E voltou De plácido Júlio Santos Lucas Fernandes Dá fácil Ele faz mais graças E o torta... Mas ele tá em rumens Olha Partido pra dentro Tocando ao gostor Invadiu o gol Que do meio Vitor Só pra fora Quase Quase o segundo Do Botafogo O Júlio Santos Toda a posição de bom Olha tem até razão nisso Mas tem outros problemas mais certos Acontecendo com o Galo No jogo Do que apenas o Gandula Do Botafogo E o passo saiu errado E veio o Botafogo pelo lado direito Júlio Santos Partiu pra dentro Na habilidade O toque pro Gabriel Pires Lindo da papelinha Bem demais o Jamerson agora Lucas Fernandes Abriu a bola na direita com o Júlio Santos Fez um toque pro golo Emerson Necessação Liga dentro do Galo Marlon Freitas Condiviu essa bola E já coloca o motorzinho aqui da direita pra funcionar hein Júnior Santos pro Tiquinho Júnior Santos Colocou a bola pro Tiquinho Clássico Cruz Voltou pro Rodafogo no passado Coloca a bola pro Júnior Santos Do lado direito Cortou pro meio Júnior Santos Colocado com a canhota Cruz do torcedor Opa, acionado pela torcida A gente jogou com essas características Conseguir jogar 90 ... Baby, you felt like a dream Mulherascular 1, 2, you switched up on me Tell me how you even sleep Now when i've gone little bit Baby, j agent